E aí Bem, gostaria de agradecer o patrocínio da Secretaria do Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, a SESEC A Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo que através da Lei Aldir Blanc foi responsável pela patrocínio aqui da nossa oficina de elaboração de projetos de audiovisual de nível intermediário Gostaria de agradecer muito vocês foram apenas 50 vagas que se esgotaram na velocidade da luz então agradeço a todos que se inscreveram a gente teve parte das vagas reservadas para alunos jovens adultos e adultos de escolas públicas aqui do Rio de Janeiro então sejam bem-vindos eu também vou disponibilizar um e-mail nosso para comunicação e contato porque na nossa última aula na quarta aula a gente vai ter uma aula de tira dúvidas onde eu vou responder essas dúvidas de vocês então caso surja durante esses três dias alguma dúvida manda para a gente para mim e para o pessoal da Lírio Cultural no e-mail líriocultural arroba gmail.com então antes de tudo gostaria de me apresentar eu sou Carolina Lírio sou produtora de Cinema e TV sou analista de projetos do FSA da Ancine e também da Secretaria do Audiovisual que é a SAVE da Secretaria Especial da Cultura também da área audiovisual e também analiso projetos para diversos editais do setor de âmbito de secretarias de âmbito estadual e municipal de todo o país e como eu falei eu sou produtora executiva de Cinema e TV realizei diversos projetos muito legais para a Rede Globo de sucesso como por toda a minha vida que foi indicado durante quatro anos ao Eio Internacional a Grande Família enfim novelas, séries jornalísticas entre muitos outros tanto na TV aberta quanto na TV a cabo também produzi festivais como a Premier Brasil do Rio International Film Festival entre outros trabalhos no setor eu vou passar um videozinho de apresentação do meu trabalho antes da gente começar tá bom? Eu sou a Carolina Lírio proprietária da Lírio Cultural e produtora audiovisual de TV e cinema especializada pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro jornalista e bacharel em comunicação social entre outros títulos produzir projetos de sucesso para a Rede Globo e aí eu também sou da família também quero catucar catucar pai deve ser mal contato você já pensa tal foi uma festa sempre é popular brasileiro soberano e rádio vai terminar e rádio eu gosto de estar na... e filmes premiados em diversos festivais presidente da república perante deus eu acuso um só ele foi a pessoa porque eu me encantei trabalhei na produção e distribuição de filmes de longa-metragem produtora da Mostra Premiere Brasil do Rio International Film Festival maior festival de cinema da América Latina produtora de projetos para TV a cabo e abertos de televisão coordenadora de produção audiovisual para a FIFA World Cup e para os Jogos Mundiais Militares no Brasil atuo como analista de projetos para a Secretaria do Audiovisual ANSINE Agência Nacional do Cinema e para os principais editais da área de Secretarias de Cultura em âmbito estadual e municipal de todo o país sou proprietária da Lírio Cultural Então pessoal aqui vocês veem a introdução do nosso curso é um curso de nível intermediário como eu falei para vocês então quem não teve oportunidade de assistir a nossa Masterclass da Oficina de Elaboração de Projetos Audiovisual de nível básico eu convido a todos a irem até o YouTube da Lírio Cultural que é www.youtube.com barra Lírio Cultural e lá vocês vão achar esse conteúdo de nível básico que essencialmente a gente fala sobre os elementos principais de um projeto audiovisual e aqui a gente vai falar sobre outros assuntos um pouquinho mais complexos então vamos começar? Vamos lá Bem, então vamos aqui ao início da nossa oficina eu vou pedir para que vocês desliguem por favor o áudio e o vídeo de vocês por questões de direito autorais e também porque depois a gente vai ter um resumo da oficina que vai ficar disponível no YouTube então eu peço essa gentileza antes da gente começar vamos lá na nossa oficina de elaboração de projetos de audiovisual intermediária a gente vai tratar os assuntos a seguir divididos em três módulos que serão tratados em aulas separadas distintas para uma maior compreensão desses tópicos e na última aula a gente vai fazer um tira dúvidas onde eu vou também poder conhecer cada um de vocês e poder conversar um pouco sobre o mercado audiovisual então vamos lá as aulas serão divididas nos módulos a seguir então no módulo um a gente vai tratar sobre a concepção de projetos de audiovisual para editais já no módulo dois a gente vai falar um pouquinho sobre os projetos de produção que são qualificados para receberem o financiamento direto e no módulo três vamos tratar sobre a execução financeira e análise dos projetos de audiovisual lembrando que a fonte e referência bibliográfica é da ANSINE a agência nacional de cinema a maior responsável pela legislação dos projetos da área e da ENAP escola nacional da administração pública vamos começar com o módulo um que é a concepção dos projetos de audiovisual para editais então para a gente começar a pensar na concepção de um projeto audiovisual a gente tem que começar a pensar na estrutura temporal desses projetos porque as obras audiovisuais elas podem ser caracterizadas de diversas maneiras mesmo seja pelo conteúdo delas pela duração pelas técnicas que são utilizadas na produção ou mesmo pelas empresas envolvidas na realização dessas obras então quando a gente trata de projetos de produção de obras audiovisuais que visam ser financiados com esses recursos públicos é necessário estabelecer ainda no início do projeto como será a obra audiovisual que vai resultar desse projeto nesse sentido a ANSINE estabelece conceitos para caracterização das obras que podem ser financiadas com esses recursos federais e indica quais os mecanismos de fomento podem ser acessados em cada caso então vamos ver o que está estabelecido pelas regras da ANSINE o curta metragem ele vai ter duração igual ou inferior a 15 minutos já os médias metragens terão duração superior a 15 e inferior ou igual a 70 minutos longa metragem tem a duração superior a 70 minutos a obra seriada ela deve ter o mesmo título e ser produzida em capítulos e o telefilme tem a duração entre 50 e 120 minutos e produzido pela primeira para a primeira exibição na TV nessa janela de destino então assim como a gente viu que a gente precisa da estrutura temporal da obra definir isso nesse processo inicial a gente também tem que entender a natureza das obras audiovisuais e elas podem ser de ficção animação documentário programa educativo reality show e programas de variedades são chamadas de variedades para a gente conseguir fazer essa ponte com a fonte de financiamento direto que são os editais que são os concursos o fundo setorial do audiovisual também então é muito importante que isso seja definido e a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas da natureza das obras então ficção a obra audiovisual que é produzida a partir de um roteiro e cuja trama montagem seja organizada de forma narrativa já na animação são as obras audiovisuais que foram produzidas principalmente com as técnicas de animação cuja maioria dos personagens principais se existirem eles têm que ser animados o documentário é a obra audiovisual que é produzida às vezes sem roteiro a partir de uma estratégia de abordagem dessa realidade ou sim pode ser produzida a partir de roteiro cuja essa trama de montagem seja organizada de forma discursiva por meio de narração texto escrito depoimentos de personagens reais já os programas para televisão de caráter educativo e cultural são aquelas obras audiovisuais produzidas para a primeira vinculação nos mercados de tv aberta ou por assinatura também tendo como essa temática cultura educação ou às vezes meio ambiente brasileiros com a quantidade mínima tem que ter do seu conteúdo de 95% das imagens produzidas nesse contexto os reality shows são aquelas obras constituídas a partir de um formato de obra audiovisual cuja trama de montagem seja organizada a partir daquelas dinâmicas pré-determinadas de interação entre os personagens reais e que criam essa realidade ali variedades o programa de variedades eles são já obras constituídas de uma ou mais situações dinâmicas quadros também ou às vezes obras de menor duração que são organizadas a partir de um ou mais apresentadores tem que ter os apresentadores pessoal então é importante também identificar os projetos que a ANSINE não financia não só a ANSINE os editais de âmbito federal de âmbito estadual e municipal então a gente aqui tem um slide que foi fornecido pela própria ANSINE pela INAP que é a Escola Nacional de Administração Pública em que são delimitados quais os conteúdos que não são financiáveis com dinheiro público vamos a eles os conteúdos religiosos os programas de auditório ancorados por apresentador então programas como Domingão do Faustão ou do Raul Gil por exemplo não pode ser financiados com verba pública o conteúdo político né propaganda partidária não pode manifestações e eventos esportivos é outra categoria né também conteúdo publicitário então é aqueles merchan no meio do filme isso não pode acontecer concursos e conteúdos jornalísticos que são os jornais né os os programas que apresentam notícias também não podem ser financiados vamos seguir aqui agora eu vou passar super rapidamente pelos elementos básicos né quando você vai estruturar o seu projeto audiovisual para para enquadrá-lo em determinado edital da FSA em determinado edital de alguma secretaria de cultura em âmbito estadual municipal editais né dessas secretarias que muitos são em parceria com a própria Ancine então é utilizam muito das regras né de contratação dos projetos da Ancine então é muito importante que que tudo isso que a gente falou anteriormente seja guardado e junto com isso você tenha também essa estrutura do seu projeto já definida né que é o tema dele a sinopse a estrutura narrativa os personagens eu falo muito sobre isso na nossa oficina de elaboração de projetos de audiovisual de nível básico que está disponível no canal da Lírio Cultural no Youtube que é Lírio Cultural perdão Youtube barra Lírio Cultural lá você pode encontrar essa nossa primeira oficina e lá eu falo mais né sobre esses elementos principais né de um de um projeto cultural que seja mas principalmente visando ali o projeto de audiovisual para editais então vamos falar rapidamente ó o tema ele é formado a partir da construção narrativa né dos objetivos dos conflitos dos personagens então por esse motivo a sinopse do projeto que tem que ser inserida numa inscrição de um edital ele não deve ser um texto que justifique né ou defenda ali o tema que você escolher para o seu filme e sim um resumo da sua obra né sendo necessária a sua descrição narrativa o tema em muitos editais ele não pode ele pode não ter assim uma influência né muito grande na análise do seu projeto porque inclusive os pareceristas eu trabalho como parecerista de diversos editais inclusive do projeto do FSA da Ancine e não não é necessário né você analisar o tema o tema você pode falar sobre o que você quiser né mas ele pode não ter essa influência né na sua análise mas ele precisa estar detalhado para explicitar né afim de delimitar né a abrangência também da obra né do projeto em si já na sinopse da proposta é importante descrever o protagonista né personagens aqueles principais ou os antagonistas também e os seus objetivos entendeu com funções ações aqueles arcos narrativos próprios crescentes porque assim você vai estar conseguindo fazer uma boa história né uma história rica né de conflitos de pessoas com conflitos exteriores concretos ou às vezes interiores uma questão mais subjetiva né e devem apresentar essas características coerentes né até a conclusão da narrativa né uma boa descrição de personagem ela é focada mais nos verbos né do que nos adjetivos que é o que a gente fala né é porque é necessário essa clareza né nas suas apresentações e na coerência ao gênero que você vai propor assim como os diálogos né eles tem que soar autênticos naturais refletindo o que esses personagens pensam né é importante que ao chegar no desfecho da obra que haja essa transformação dessa etapa inicial né que foi criado ali para os personagens para mostrar sua relevância né para a história então essa estrutura que é formada pelo tema pela sinopse a própria estrutura narrativa né da obra e os personagens você precisa estar com isso muito bem definido né para uma boa análise do seu projeto né nesses editais nos concursos nos editais do FSA em todo projeto né como todo como você vai conseguir ali captar um recurso para ele bem vamos falar também de outros pontos que são importantes e que você também pode conferir na nossa oficina de elaboração de projeto audiovisual nível básico no youtube é que são os objetivos gerais a justificativa o público alvo plano de distribuição divulgação ou seja são os elementos essenciais que você precisa definir logo a princípio né visão dessa construção aí do seu projeto para que ele fique bem elaborado e que ele consiga expressar o conteúdo da sua obra então vamos lá vou falar um pouquinho aqui fora da ordem né vamos começar aqui com a justificativa porque o que a gente precisa entender é o que o que torna um projeto culturalmente importante nas justificativas do projeto a gente deve fornecer ali os motivos da sua realização para a sociedade ou para um determinado edital que seja né a justificativa de uma proposta ela deve ser estruturada em argumentos consistentes né relevantes que explicitem a importância da execução ali do seu filme e da sua história né nesse quesito é necessário expor ali as qualidades de mérito artístico mesmo como a originalidade da obra o ineditismo relevância e os desdobramentos também né os desdobramentos da obra então nesse caso né é necessário nas justificativas para construir é um bom argumento é muito necessário que ele seja consistente né com pesquisa coleta de dados referências estudos né porque tudo isso é garante né e convence os analistas da importância da execução da sua obra da sua proposta né os profissionais também qualificados então é muito importante você citar isso na justificativa é os objetivos gerais né que é é o básico do básico porque ali nos objetivos você tem que colocar tudo o que é explicado muita gente faz projeto e começa falando sobre a parte artística sobre é a justificativa e tal e na verdade você lê tudo aquilo e percebe tipo o que ele quer fazer ele quer fazer um curta ele não colocou se é um curta se é um longa né qual é a natureza né qual é a história então é realmente é muito importante que antes de tudo né os objetivos estejam ali definidos então vamos lá os objetivos tem que colocar qual é o formato né duração a natureza qual é a história que vai ser contada tudo isso de maneira muito clara né baseada nesses pontos que a gente já viu anteriormente né visando mesmo apresentar ali a sua proposta né para os avaliadores todo projeto né cultural ele precisa deixar claro o público alvo né a que ele se destina então é necessário que ao ser elaborado ele precisa levar em conta esses espectadores também para atingir os seus objetivos como a gente estava explicando anteriormente caso contrário as chances de sucesso da proposta vão diminuir né assustadoramente né o projeto então ele precisa se adequar ao público alvo definido né ele precisa objetivar o seu conteúdo de forma coerente consistente a fim de definir a sua abrangência em conjunto com as características também no projeto de gênero estrutura narrativa o plano de distribuição os orçamentos tudo isso tem que fazer é um nexo dentro do público alvo que você escolheu para o seu projeto né e o plano de distribuição e comercialização tem que estar muito bem definidos né é um tópico muito abrangente né assim como a divulgação do projeto também então dá uma passadinha lá no nosso conteúdo do nível básico no youtube se você tem alguma dúvida a respeito disso porque é falado um pouco mais especificamente né sobre isso mas é essencial né para o entendimento do projeto que o plano de distribuição e comercialização ele precisa quantificar os produtos né serem produzidos e ofertados ao público e também o preço caso haja venda né do mesmo então é necessário informar quais são os meios aqui né em que o projeto vai chegar ao público alvo e a quantidade que vai ser produzida para a sua distribuição tá então depois você dá uma olhadinha lá no no conteúdo mais vasto a respeito e a divulgação também né que nesse quesito são ali você vai colocar as ações de mídia né para a promoção do seu projeto né e o alcance do público alvo previsto ali você resume a capacidade de comunicação da proposta né e também a capacidade desse plano de divulgação de gerar ações contundentes coerentes ali os objetivos do produto audiovisual né direcionado ali ao público alvo são as ações de mídia bem-vindos a mais um dia da nossa oficina de elaboração de projetos de audiovisual de nível intermediário gostaria de agradecer vocês receber alguns e-mails né agradecendo e desejando né boas energias para o nosso andamento aí do curso muito obrigada recebi também algumas dúvidas por e-mail mandem suas dúvidas para o e-mail líricultural arroba gmail.com que na nossa última aula a gente vai fazer um bate-bola né e conversar um pouquinho também sobre o mercado audiovisual né o que está acontecendo atualmente a gente na aula passada a gente pôde ver diversos elementos né importantes ali para nosso para ter um projeto forte um projeto objetivo e bem apresentado para você conseguir encontrar as fontes de financiamento adequadas para o seu projeto então hoje a gente também vai abordar outros assuntos vamos começar aqui com o módulo 2 né que é a segunda aula e espero que vocês gostem né do material vamos começar a gente acabou de ver anteriormente essas obras audiovisuais financiáveis né elas podem ser diferenciadas pelo ponto de vista da estrutura temporal e da natureza da obra né definir o formato e a natureza da obra ser produzida é considerando aquele rol de obras financiáveis que a gente falou né o formato e a estrutura que é curta média longa metragem obra seriada ou telefilme e a natureza né se ela é animação se ela é documentário ficção reality show variedades ou programas de televisão de caráter educativo e cultural então aqui a gente vê né bem claramente o que que torna um projeto financiável então a estrutura temporal dos projetos audiovisuais como a gente viu que é o curta o média o longa né ou telefilme a obra seriada e também a natureza dessa obra audiovisual que é animação documentário ficção é um reality variedades programa educativo né mas o mais importante é que ali ela precisa ser uma obra brasileira independente também então vamos falar um pouquinho sobre isso diz assim ele diz que a obra brasileira é aquela que é primeiro produzida por empresa produtora brasileira dirigida por diretor brasileiro ou estrangeiro que esteja residente no país há mais de três anos tá e que utiliza para sua produção no mínimo dois terços dos artistas ali e técnicos que são brasileiros ou residentes no Brasil há mais de cinco anos tá bom gente tem que ser residente no Brasil há mais de cinco anos dois pode também ser realizada por empresa produtora brasileira registrada na ANSINE em associação com as empresas de outros países que o Brasil tenha aquele acordo de coprodução bem e já ali a obra independente né é aquela cuja empresa produtora é detentora majoritária dos direitos patrimoniais sobre a obra e que não tenha qualquer associação ou vínculo direto ou indireto com empresas de serviço de rádio difusão de sons e imagens por exemplo operadoras de comunicação eletrônica de massa por assinatura né então garantir que a obra será brasileira independente é garantir também que todos os direitos ali foram cedidos para o proponente do projeto tem um resumo tá um resuminho de quem pode solicitar aprovação dos recursos né quem pode solicitar aprovação de recursos qual o tipo de proponente né especificamente nesse módulo intermediário do nosso curso a gente aqui tá falando do fomento direto que são os editais os concursos o financiamento ali do FSA mas cada edital lógico tem a sua particularidade né tem editais de âmbito estadual e municipal que são realizados em parceria com a Ancine mas que eles permitem né que aqueles proponentes sejam pessoas físicas por exemplo né e aí também tem uma parcela de um dinheiro que não é só da Ancine que é um dinheiro também do estado ou do município né ali na área da cultura já que os editais são feitos em parceria então entra a verba da Ancine né e entra a verba também dessas outras secretarias mas aqui a gente vai falar especificamente dos projetos que ali a gente falou né que estão enquadrados na Ancine mesmo pra conseguir o seu financiamento direto né então quem pode solicitar a aprovação desses recursos né vamos supor que você seja um produtor e que quer realizar o seu projeto vamos supor uma obra de ficção né de aventura pra adolescentes é esse mais ou menos o exemplo que a Ancine dá né quando explica que que você que depois de você realizar uma pesquisa ali sobre o público alvo decidir a estrutura temporal da obra escolher a narrativa né o roteiro que você verificou que precisa viabilizar financeiramente a sua produção né e aí você resolveu solicitar a aprovação do seu projeto ali junto do Ancine né na contratação né do seu projeto para obter os recursos por meio dos mecanismos de financiamento públicos geridos pelo Ancine então nesse momento você percebe que existem várias maneiras né de se tornar um proponente de projetos audiovisuais então quais são os critérios né onde eles estão definidos bem os critérios eles eles estão eles dizem né que para ser um proponente de projetos é você tem que se enquadrar ali na legislação da Ancine né conforme se trate de pessoa física ou pessoa jurídica vamos lá então pessoal independente de que alguns editais é né tenham contratem pessoas físicas né segundo a Ancine ali para você pegar financiamento com a Ancine somente as pessoas jurídicas poderão né utilizar os recursos para os projetos audiovisuais por meios dos seus mecanismos né mecanismos então é apenas essas pessoas jurídicas elas precisam ser é constituídas em sociedade empresária né é de sociedade simples empresário individual também sendo vedadas as associações as fundações as cooperativas né a lei ruaneia por exemplo que é chamada essa 8.313 barra 91 ela por outro lado ela autoriza né a captação dos recursos para para os projetos audiovisuais também para pessoas físicas desde que não sejam combinados com o mesmo projeto com os demais recursos citados né enfim é a empresa produtora responsável né ela precisa 1. ser registrada na ANSINE né e ser classificada como agente econômico brasileiro independente né então deve ali fazer constrar no registro da ANSINE atividade econômica principal né ou também atividades secundárias compatíveis né com a produção audiovisual então elas tem que ter aqueles senais compatíveis com a atividade de produção audiovisual né elas também precisam manter regularidade fiscal tributária previdenciária né aquelas trabalhistas com FGTS né entre algumas outras né e também precisam estar com o registro de empresas regular né e também o acompanhamento de prestações de contas relacionadas a projetos realizados anteriormente com esses fomentos diretos e indiretos gerados pela ANSINE ela tem que estar legalizada tem que estar em dia com as suas prestações de contas então dá pra dar uma olhadinha aqui na tabela a seguir quem pode solicitar aprovação de recursos em qual lei que você pode né conseguir ali o financiamento para o seu projeto se você é pessoa jurídica se você é pessoa física qual é a natureza da sua empresa então você também precisa se informar tudo isso pra você começar ali a colocar os seus projetos em cada né edital em cada fonte de financiamento de forma correta né e não perder oportunidade tem muitos editais que recebem muito muitas inscrições de forma errada e realmente existe uma pouca orientação com relação a isso mas você também pode encontrar todas essas informações lá no site da ANSINE que é bem explicadinho né é bastante conteúdo enfim mas dá pra se informar e eu também vou disponibilizar vocês que estão aqui no curso o nosso material do pdf das aulas então vocês vão ter acesso a essa tabela também tá e também quem estiver assistindo também que a gente vai fazer um resumo depois no canal do youtube da nossa oficina pra quem não ficou de fora né e a gente quer disponibilizar esse conteúdo pro máximo de pessoas possíveis então se você também tem interesse em receber o material que a gente está dando aqui na aula entre em contato com o e-mail da Lire Cultural é lirecultural arroba gmail ponto com tá Lire com Y aqui a gente está falando a todo tempo né dessas modalidades de financiamento público nosso curso aqui especificamente aborda o financiamento direto né que é constituído dos editais dos concursos projetos pro FSA da ANSINE mas vamos explicar direitinho pra ficar claro quais são as modalidades de financiamento público porque além do financiamento direto existe o indireto também vamos falar começar com o financiamento direto que a gente está tratando aqui o financiamento direto é quando o Estado né ele reserva recursos públicos exclusivos né ali do seu orçamento para as obras audiovisuais através das secretarias ou da ANSINE né o valor a ser destinado a esses projetos assim como como as escolhas né como suas seleções é ela é realizada segundo regras do Estado ou edital já o financiamento indireto né é quando o Estado oferece subsídios para que tanto pessoa física né quanto pessoa jurídica se tornem financiadoras de projetos destinando para as obras audiovisuais ali no caso parte dos recursos que iriam para os cofres públicos a título dos impostos das taxas dos tributos né que eles pagariam né então a escolha do projeto né quais projetos seriam financiados né por esse financiamento indireto é determinada pelo próprio financiador é o próprio financiador que realiza né que faz suas regras e aqui no nosso curso né como já foi falado a gente só vai tratar do financiamento direto que a gente vai começar a falar a seguir a gente vai falar um pouquinho das modalidades do financiamento direto né porque atualmente o principal fomento direto o dancine é o fundo setorial do audiovisual conhecido como FSA né que é voltado para o financiamento de programas e projetos da indústria audiovisual brasileira ele foi criado pela lei 11.437 de 2016 e o FSA ele conta com os recursos de diversas fontes né sendo a principal a fonte principal de arrecadação é da Condecine que é aquela contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica que todo projeto audiovisual né que passa ali pelo Ancine paga né e também tem uma dotação anual do governo federal que é destinado né dentre as linhas de ação previstas na legislação do FSA a gente tem as práticas de apoio investimento e crédito então vamos ver sobre o que cada uma trata né dessas modalidades a linha vamos começar a falar sobre o apoio né o apoio ele se refere a linha de ação caracterizada por ter o aporte não reembolsável né o que que é isso né ou seja nesse contexto o aporte realizado para o projeto não requer devolução parcial ou total dos recursos financiados porque o FSA ele solicita também né e a gente vai ver a seguir nos outros tópicos olha o investimento ele refere-se a essa linha de ação caracterizada por ter o aporte retornável né então o FSA faz o investimento em conjunto né ou seja nesse contexto o aporte realizado para para o projeto ele requer a participação do fundo sobre as receitas comerciais da obra a título de retorno do investimento para a ANSIM e o crédito se refere a linha de ação por meio do qual o aporte é concedido via financiamento reembolsável envolvendo a previsão de cobrança dos juros e atualização monetária e prévia análise do risco de crédito da empresa proponente então é mais complexo né o crédito né e essa autorização de crédito para os projetos ele é realizado por meio de análise do enquadramento das condições estabelecidas em regulamento específico tá seguindo uma análise de crédito realizada pelo agente financeiro ali junto a ANSIM então vamos seguir bem agora vai ficar um pouquinho mais complexo porque a gente vai fazer uma subdivisão aqui na história né sobre essas questões né de modalidade de operação do FSA porque no que se refere às ações de apoio e investimento então apenas no apoio e no investimento o FSA tem essas duas modalidades de operação que é o automático modalidade automática e o seletivo né nas operações realizadas pelo meio do suporte automático são oferecidas premiações financeiras tá com base nos resultados de desempenho comercial ou do desempenho artístico de um conjunto de obras do agente econômico entenderam então como resultado esses aportes né que foram concedidos a cada agente econômico eles são reservados em seu nome né no nome do beneficiário indireto titular da conta automática né até que parte ou até totalidade dele seja destinado aos projetos da sua própria produtora ou de terceiros né que é o beneficiário direto é o titular do projeto que usará os recursos então nesse caso a empresa produtora responsável ela precisa ser cadastrada na Ancine tá e ser classificada como agente econômico brasileiro independente e fazer constar no registro da Ancine atividade econômica principal ou secundária compatível com o sinal de produção audiovisual tá além daquilo tudo que a gente falou anteriormente já precisa se manter regular ter a questão da regularidade fiscal tributária previdenciária também trabalhista o FGTS entre outros toda aquela questão burocrática né e tá também irregular com aquele registro de empresas e acompanhamento das prestações de contas anteriores né que a gente falou também que também valem ali pra ver se a empresa tá legal ou não junto ao Ancine né e apta a receber esses fomentos tanto direto quanto indireto que são geridos pela Ancine nas operações realizadas pelo meio do suporte seletivo como o próprio nome ali indica né do seletivo existe um processo de seleção do projeto a partir de critérios que já são estabelecidos para avaliação né podendo o projeto ser ou não ser né selecionado pra receber um recurso do FSA por exemplo né o processo de seleção pode ocorrer na modalidade por exemplo de concurso ou fluxo contínuo né que também é uma né no caso ali vamos falar ali específico da modalidade de concurso né que a gente tá falando né edital de concurso a chamada pública é lançada né com cronograma ali pré-definido pra cada etapa com etapa da inscrição da habilitação da seleção e da decisão ali dos investimentos logo esses projetos vão passar pelas etapas no mesmo momento né no caso né então nesse caso a escolha dos projetos selecionados envolve a concorrência direta de todos e a integralidade né dos recursos destinados a chamada ela será decidida em um momento unificado né já na operação do fluxo contínuo né é uma chamada que tem uma característica né de ter um prazo mais amplo né pra participação né até o término dos recursos ali disponíveis pela ANSINE então aí nesse caso é o proponente ele tem a escolha do momento que ele deseja apresentar o seu projeto né que seguirá ali pelas etapas né de participação de forma mais individualizada né de acordo com a sua data de inscrição então os recursos destinados a chamada eles são decididos progressivamente né de forma individualizada à medida que os projetos vão sendo apresentados né portanto numa concorrência direta ali nesse caso entre os projetos de fluxo contínuo mas há o risco desses projetos serem arquivados né por terem sido no caso apresentados em momentos e que o recurso já pode ter se esgotado né então tanto na modalidade seleção de concurso quanto nas do fluxo contínuo nem sempre os proponentes dos projetos são empresas produtoras né algumas chamadas prevêem que os projetos possam ser apresentados também por empresas distribuidoras no caso né programadoras ou emissoras né de acordo com o objetivo de cada linha e só para deixar claro né é que o contrato nesse caso a ser firmado com agente financeiro para execução entretanto ele ele vai sempre envolver a empresa produtora tá como contratada a empresa produtora é que vai ser responsável pela realização da obra e o gerenciamento do projeto ali junto ao Cine tá bom todos bem-vindos no nosso terceiro dia de curso da oficina de elaboração de projetos de audiovisual de nível intermediário a gente já pôde acompanhar nos dois dias anteriores de aula diversos pontos que vão ajudar você na elaboração do seu projeto na elaboração do plano de financiamento que é o que a gente vai falar hoje então eu também gostaria de deixar lembrar do nosso e-mail que eu tô recebendo de vocês que é o liricultural arroba gmail ponto com podem mandar as suas dúvidas que amanhã é a nossa aula o nosso bate-papo tá pra responder as perguntas de vocês e pra gente conversar um pouquinho também sobre o mercado audiovisual a gente vai chegar naquele momento que você vai se perguntar como vamos estruturar o plano de financiamento de um projeto audiovisual né em que momento né do planejamento do projeto começa a elaboração da estimativa de custos né bem essa estimativa ela pode ser entendida dentro desse contexto como um resumo dos valores tá do projeto é levando também em consideração as suas etapas e a sua relação com o cronograma tá e com as fontes de financiamento então o objetivo principal é você estabelecer ali o aporte financeiro do projeto né e obter uma perspectiva do volume de recurso que será obtido na sua realização então como é que você vai chegar a isso é vamos voltar ao que a gente já tinha falado antes definindo a estrutura do projeto né porque para elaborar a estimativa de custos do projeto é necessário ali que você faça um delineado né observando os principais elementos que interferem diretamente ali nos custos da sua produção então vamos lá vamos dar uma retomada né o que que como você vai fazer essa estrutura como a gente já viu você vai ter que delimitar a duração da sua obra a natureza dela né como a gente falou o mercado de destinação inicial o suporte de captação tá e da cópia final também além da da sinopse então vamos vamos tentar dar uma aprofundada aqui nesses requisitos né falando sobre cada um deles né a duração da obra de respeito aquilo que a gente está falando expectativa da estrutura temporal da obra final e qual vai ser a duração dela se é curta média longa obra seriada né a duração total da obra especificamente a minutagem mesmo né você vai determinar porque ela vai interferir diretamente no volume por exemplo das cenas que devem ser produzidas né e também acaba consequentemente é interferindo nos custos envolvidos no projeto é bem a natureza da obra né que diz respeito ao tipo do produto que a gente quer realizar que a gente já falou lá atrás animação documentário ficção reality programas de variedades né então de acordo com a natureza da obra que vai ser produzida né o projeto vai conseguir desenvolver né recursos profissionais né também especializados né implicando também em custos diferenciados o mercado de destinação inicial da obra né ele diz respeito ao segmento né do mercado em qual a obra vai ser ter a sua primeira exibição né ali comercial é o suporte de captação é o meio físico tá ou digital atualmente mais digital do que físico né que vai ser o veículo ali de captação da cópia final da obra né então como ele pode né ser identificado você pode falar se ele é feito em película é digital é fita magnética enfim entre outros né mas aí você vai estar ali especificando no momento da inscrição do seu projeto né você vai colocar então cada suporte de captação ele envolve né equipamentos profissionais especializados então isso também pode ter impacto ali direto nos custos do seu projeto né e na sinopse é importante estabelecer ali o escopo mínimo como a gente conversou também é devendo ali no seu texto conter a estrutura essencial da história com a descrição do protagonista do objetivo do conflito então vamos falar aqui mais um pouquinho especificamente né que a gente passou muito rápido por isso e eu acho importante também de destacar né o mercado de destinação inicial então vamos fazer essa definição porque também é né é importante saber o segmento do mercado qual a obra se destina né primordialmente né quer dizer onde é que ela vai ser exibida primeiro então a maioria dos editais do setor audiovisual realizados ali em conjunto com a Ancine os projetos precisam ser destinados né a uma dessas desses segmentos a seguir vamos dar uma olhadinha ó a gente também pode pensar assim numa situação imagina um produtor né que pretende fazer vamos supor um filme de ficção de uma aventura para adolescente e ele decidiu que vai ser um longa para cinema né no caso sala de exibição que vai ser filmado em HD e exibido digitalmente e que vai abordar um evento na vida da família de alguns jovens enfim então a história toda enfim ainda vai ser desenvolvida ali mas a gente já tem algumas informações que a gente pode começar a trabalhar então a gente sabe que é um filme contemporâneo por exemplo e que ao mesmo tempo é um filme que contém celebridades então é um filme que ele vai ter no seu orçamento ele não vai gastar tanta verba talvez com um figurino né não é um figurino de época por exemplo então isso já é um dado importante então você consegue mensurar e também mas por outro lado você vai ter celebridades né no seu filme então é um filme que ele custa um pouco mais por causa disso né então vocês entenderam um pouco a lógica né porque acaba que você delimitando isso você vai ter um esboço né exemplificando a lógica o raciocínio ali da fase inicial do seu projeto né mas enfim vamos seguir o próximo passo então o que a gente pode fazer é construir os valores iniciais né desse projeto para poder começar ali a captar os recursos necessários para a gente conseguir realizar o filme né lembrando que isso ainda é uma etapa muito inicial do projeto né ela pode ser ajustada mais à frente e deve ser ajustada né e isso é uma estimativa de custos né na verdade um resumo de de algumas etapas né e serviços que eles podem ser ainda subdivididos por exemplo depois quando for quando a gente for ali elaborar o desenho da produção para começar de fato a execução do projeto então vamos falar aqui resumidamente né dos quatro mercados de destinação inicial de uma obra audiovisual que salas de exibição tá vídeo doméstico e streaming o seu projeto pode ser realizado para a tv aberta e também para a tv paga tá então você tem que destinar a sua obra para um desses mercados então vamos entrar ali de fato na composição de uma estimativa de custos de um projeto audiovisual né ela é composta por esses alguns desses itens que estão aqui no slide então vamos falar separadamente de cada um desses itens no desenvolvimento né é aquela etapa né onde você vai fazer uma pesquisa de referência né de imagem os locais dos cenários enfim figurino é o desenvolvimento ali de todos os personagens também é além do tratamento do roteiro as pesquisas né de entrevistados imagens de arquivo no caso de documentário então a fase do desenvolvimento ela engloba todo né essa esses elementos é na fase da produção né pra ali pré-efeito né de estimativa de custos né é a gente chama de produção todas as outras etapas que não sejam o desenvolvimento a despesa administrativa os tributos de taxas né porque tudo aquilo que envolve fazer a obra em si é a produção né e que depois ele vai ser né a gente subdivide né a estimativa de produção depois em pré-produção né as filmagens e após produção é pra elaborar ali a estimativa de custos da produção em si né necessário definir alguns critérios mínimos do projeto como foram esses que a gente falou que é sinopse a destinação inicial o suporte a duração a natureza né pra saber quanto que o nosso filme vai custar já ali as despesas administrativas né a gente vai colocar mais ou menos os serviços os materiais de apoio né aquela administração operacional do projeto também tem a jurídica do projeto é parte contábil corretor enfim é os elementos diretamente associados às atividades que são extremamente necessárias para a realização do projeto e na área de tributos e taxas a gente enfim vai colocar tudo que é inerente ali ao processo de produção é que é isso é resguardado tá pessoal os impedimentos estão previstos na instrução normativa tá como imposto sobre as operações de crédito então tudo isso vai entrar ali o imposto sobre as operações financeiras né as taxas bancárias até a condecine entra também na área do tributos e taxas tá bom então aqui no próximo slide a gente continua vendo a composição né dessa estimativa dos custos do projeto audiovisual e enfim o gerenciamento né vamos começar a falar sobre o gerenciamento e execução do projeto né que nada mais é do que a remuneração recebida por parte da empresa produtora pelos serviços da gestão né da obra realizada então o seu valor máximo tá é de 10% do chamado total de produção que é o valor somado daqueles 4 itens anteriores que a gente falou então o gerenciamento e execução desses projetos ele tem esse limite de 10% segundo os projetos ali que vão receber financiamento da Ancine então é importante que você siga para que não tenha lá na frente você queira colocar o seu filme no edital e ele não esteja ali preparado com uma composição de custos adequada para a maioria desses editais de fomento direto ou FSA enfim a modalidade que seja né então você tem que delimitar essa área de gerenciamento de execução que é a parte da gestão né dos serviços limitados a 10% e esses 10% na verdade é que acaba que é o que a gente chama de total da produção que é o valor somado dos 4 itens anteriores vamos ali para o agenciamento né o que que é o agenciamento dentro de uma estimativa de custos ele acaba sendo a remuneração que é paga né para os agentes responsáveis pelo serviço ali de captação de recursos né para os projetos aprovados para a ANSINE é por meio de vários mecanismos né então você por exemplo o artigo primeiro né o A da lei da 8.685 né nossa conhecida lei o valor máximo é 10% do valor previsto no ali total para a captação tá desse mecanismo a coordenação e colocação né ela é é chamada né dessa forma porque na prática acaba sendo a taxa que é paga a uma corretora tá para operar os papéis do projeto na bolsa de valores né é porque ali ele vai estar objetivando captações através de outros mecanismos né também o mecanismo de artigo primeiro da lei 8.685 93 então é caso haja uma previsão da utilização desse mecanismo é esse item é obrigatório então tem que ser colocado tá já que não é possível né operar na bolsa sem uma corretora de valores então o valor então o valor máximo também é de 10% no valor previsto para a captação do desse referido mecanismo vamos para as outras fontes porque também é possível né você buscar os recursos junto a editais municipais estaduais e até mesmo você conseguir aportar alguns recursos próprios ou de terceiros por exemplo diretamente né sem abatimento e impostos ou seja sem a renúncia fiscal então nesse caso né esse recurso direto ele é diferente de uma contrapartida por exemplo né que a gente vai até tratar um pouquinho mais pra frente porque ele não tem limite tá e o máximo do valor das opções né ser colocado como outras fontes então você ali não tem um limite você vai colocar em outras fontes todos esses esses elementos a produção né e a distribuição é comercialização da obra cada uma dessas etapas são consideradas ali projetos distintos dentro de uma estimativa de custos né é dessa forma quando você faz uma inscrição de um projeto de produção né não vai ser aceito por exemplo despesa com distribuição então existem muitos editais que você vai fazer editais de produção editais de desenvolvimento editais de finalização de obras né que que dão esse apoio então existem muitos editais o que é importante você ficar ligado é isso porque às vezes não não há né essa possibilidade é um edital só de produção então você não pode colocar um gasto com despesa de desenvolvimento com despesa de pós-produção perdão de distribuição então tem que ficar muito atento a isso e também preparar o seu projeto então vamos lá vamos fazer um pequeno revival né daqueles quatro itens né que são os itens ali que a gente chamou vamos chamar de livre preenchimento né que o proponente vai preencher de acordo com a necessidade do projeto tá e que o gerenciamento tá limitado a 10% do valor total da produção que é a soma dos quatro primeiros itens tá e que as taxas de agenciamento tá e coordenação colocação enfim também estão limitadas a 10% do valor dos mecanismos as quais eles vão estar vinculados tá quanto ao quadro de fontes a gente viu que pode ser composto ali por vários mecanismos leis de incentivo federais por exemplo você pode ter verba do fundo setorial do audiovisual como tantas outras né fontes de origem tanto pública quanto privada né então aqui o que é mais importante né é que o produtor entenda quais são os mecanismos tá que melhor se adequam ao projeto ali a realidade mesmo né e quais os tipos que ele vai ter o acesso durante o período de captação tá e além disso é às vezes a gente é compreendido né definição de contrapartida como percentual obrigatório que o próprio proponente pessoal isso é muito importante ou terceiros vão colocar ali no projeto então existem editais existem legislações que solicitam a contrapartida do proponente que é você realizar é algum alguma atividade ali do seu projeto com um aporte próprio por sua vez né os projetos que buscam principalmente aqui no que a gente está falando que são recursos de fomento direto do fundo setorial audiovisual né eles têm que apresentar propostas né que tem a ver ali com aqueles editais aquelas chamadas públicas específicas né e também tem que seguir ali os regulamentos específicos do FSA então cada caso é um caso nesse caso vamos aqui avançar na aula e essa é uma uma parte que eu gosto muito porque é uma parte que me cabe também é dentro dessa cadeia né de análise de projeto é como vocês sabem né eu sou analista de projetos do FSA de mérito artístico do FSA para a Ancine e também analiso projetos ligados à lei de incentivo à cultura antiga lei Rouanet para a Secretaria Especial da Cultura especificamente para a SAVE né que é a Secretaria do Audiovisual e é uma uma fase ali que a gente vai tratar especificamente dos projetos né que que vão entrar ali em contratação com a Ancine que eles podem ser divididos ali entre a etapa é se ele ele vai para o FSA ele tem um certo tipo de análise diferente do que outros aportes por exemplo de fluxo automático então a gente vai tratar um pouquinho para vocês entenderem como é essa parte como é feita a análise dos projetos quando eles são enviados lá para a Ancine né essa fase né de análise dos projetos ela é composta pela análise de seleção né que por sua vez ela também tem algumas subetapas que é habilitação e avaliação e classificação dessas propostas né e pela análise de destinação que é composta por também subetapas de triagem documental e de análise documental então vamos começar a falar sobre a análise de seleção né porque a análise de seleção é uma fase ali do projeto que ele varia de acordo com a forma em que o seu projeto vai acessar os recursos né no suporte seletivo como a gente falou atrás né ali quando você faz após a inscrição do projeto é feito uma análise né da seleção na qual eles realizam etapas de habilitação né de pontuação também e de classificação dessas propostas ali no suporte né automático é feita a análise tá da destinação dos recursos tá ele compreende a triagem e análise documental tá já ali na habilitação como vocês veem no gráfico ela se trata de uma verificação para garantir né que a proposta tá lá toda bonitinha tá de acordo com os objetivos do edital de chamada pública né que a empresa proponente atende as condições de elegibilidade que todos os documentos necessários foram corretamente apresentados ali no ato da inscrição né então essa parte da habilitação trata disso já a análise e a classificação das propostas é ela se difere né conforme a gente tava falando se for uma modalidade como fluxo contínuo vai ser de um jeito se tiver uma for da modalidade concurso ela vai ser analisada de outra forma né então a gente vai falar aqui no próximo slide começar a falar sobre essas duas modalidades a modalidade do fluxo contínuo ou a modalidade do concurso como são feitas essas análises vamos começar aqui nesse próximo slide com a modalidade do concurso então aqui passando aqui o slide né a gente vai ver como é feita essa parte da modalidade do concurso que especificamente trata o nosso curso né que que são os editais que é você ter ali o financiamento direto é para sua proposta eu também tenho experiência além de ser analista da Ancine e do da Secretaria Especial da Cultura ali da da SAF da Secretaria do Audiovisual eu também analiso os principais editais do setor audiovisual para muitas secretarias do país de âmbito estadual e municipal e todas elas fazem né tem critérios especiais nesses editais em relação às pontuações em relação a como é feita ali a seleção então é sempre importante que você leia muito bem o edital veja se seu projeto tem a ver com aquele edital se ele pode concorrer àquele edital quais são as normas os critérios se você se enquadra né e aqui no quadro de pontuações que né com costuma gerir ali a contratação de um projeto é em um edital em parceria com o Ancine ou do fundo setorial do audiovisual e nesse em concursos realizados pelo setor né é muito importante que você perceba né todas essas particularidades de cada edital então vamos lá falar sobre esse regulamento né da pontuação no caso aqui a gente tem um exemplo a fonte é da própria Ancine né é um exemplo do que eles fazem na avaliação dessas análises de projetos inscritos em concursos né então o projeto uma vez que ele é habilitado né ele passa ali pelaquele pela etapa da habilitação como a gente falou anteriormente e ele vai ser vai passar para uma avaliação tá que vai considerar diversos critérios no caso podem ser são critérios artísticos né que como a gente falou é a sinopse é o roteiro a visão original do diretor né que a gente analisa né eu como analista dos projetos sou analista de mérito artístico então exatamente ali que a minha análise entra né é na análise da parte artística dos critérios artísticos mas também não uma análise ali dentro né desse ambiente da Ancine não é feito só por isso né existem as notas automáticas que a própria Ancine atribui e isso tem a ver com a experiência né e o desempenho prévio do diretor da empresa produtora no caso do diretor quantos filmes ele tem em festivais quanto que ele foi premiado cada festival tem uma classificação né tem festival classe A enfim assim como tem TV aberta faz toda a diferença ou TV a cabo enfim faz toda a diferença ali na canais que são considerados mais abrangentes enfim e festivais também de maior importância e também da empresa produtora né com as profetas ela já desenvolveu se ela tem ali a pontuação adequada então além de tudo vai ter essa passar por esse crivo da própria Ancine o planejamento também tá e a adequação desse plano de negócios que a gente falou né aqui são as captações licenciamentos as outras parcerias né que são previamente efetivadas por um projeto a estratégia comercial também tá da obra então também isso é visto né embora ali cada concurso ele tem uma regra estabelecida se o digital ali de chamada pública é a gente consegue ver muitos pontos em comum né considerando os recursos recentes do regulamento desse regulamento aqui dessa tabela de pontuação que eles fornecem para a Cinema e TV tá aqui a gente essa tabela ela tem como exemplo a chamada pública do concurso para cinema de 2018 2018 tá que foi um dos últimos enfim é espero que as coisas se resolvam mesmo não cine que tá passando por várias questões ali administrativas e com isso o mercado tá muito parado e a gente fica nesse impasse é no meio da pandemia também é é muito complexo é então assim vamos dar uma olhadinha aqui nos critérios que foram né pensados né ou você tem modalidade A e B né que tem pesos diferentes né e aí você vê a porcentagem que vai para cada quesito né tem quesito do projeto onde ali vai ser avaliado o projeto apresentado como eu falei que é a sinopse a visão do diretor o roteiro então os quesitos artísticos né e também os pesos né referentes também é a qualificação técnica do diretor principal que também é medida de acordo com aqueles critérios que eu falei também que é a participação dele em festivais prêmios e projetos realizados é a quantidade de obras dirigidas são CPBs né da empresa então todo filme ali que a empresa realizou tem que estar com o CPB que é o produto o certificado de produto brasileiro para ser considerado né um projeto finalizado uma obra brasileira então é necessário a empresa também né recebe uma pontuação ali pela quantidade de obras produzidas assim como ela também é tem ali a sua seu desempenho comercial medido né através das obras que ela já dirigiu os desempenhos em festivais a capacidade gerencial e de desempenho da produtora capacidade gerencial de classificação de nível né não cine que também há essa pontuação o desempenho comercial das obras produzidas pela produtora em salas de cinema tá e esse é apenas para modalidade A pessoal uma olhada aqui na B não entra desempenho em festivais planejamento e adequação de planos de negócios que também é só para modalidade A captação licenciamento parcerias efetivadas com produção distribuição e chegamos ao fim né do nosso conteúdo desses três dias de aula junto estou aqui com vocês adorei os e-mails tá que vocês estão mandando com as dúvidas e a gente vai fazer então na próxima aula o nosso tira dúvidas queria agradecer vocês e vamos nos preparar para a próxima aula tá quem tiver pergunta manda ali no nosso e-mail é lidiocultural arroba gmail.com que vocês já tem e também no nosso grupo do asap pessoal com isso a gente chega ao final da nossa oficina de elaboração de projetos de audiovisual de nível intermediário eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado do curso que tenham conseguido absorver um pouquinho do conteúdo que é muito importante para os proponentes que estão com projetos entender melhor como funciona o sistema de financiamento como funcionam as análises como funcionam as contratações dos filmes então espero que vocês possam ter aproveitado o conteúdo e caso tenham perguntas para nossa aula de amanhã mandem lá no nosso e-mail liricultural arroba gmail.com que na próxima aula que é amanhã a gente vai tirar várias dúvidas de vocês que eu estou recebendo por e-mail e também a gente vai bater fazer um bate-bola sobre o mercado audiovisual então espero vocês espero o e-mail de vocês quem também estiver assistindo ao resumo assim como todos vocês que estão aqui no curso que pretendem que vão receber o material que é o material de slide material de apoio aqui as nossas aulas quem estiver interessado manda um e-mail também lá para o liricultural arroba gmail.com que a gente pode disponibilizar gratuitamente para maior número de pessoas esse conteúdo que foi dado em aula com um pequeno vídeo da minha empresa da Liricultural que é uma empresa de elaboração gestão acompanhamento de projetos de produção executiva para cinema e tv de área também a gente faz área de comunicação para diversas empresas produção de conteúdo entre outros serviços então queria apresentar para vocês um pouquinho antes da gente acabar a Liricultural e ficar à disposição de vocês caso tenham interesse caso tenham já ideias ou propostas e precisem de uma orientação precisem de uma consultoria por favor entrem em contrato com a gente num e-mail liricultural arroba gmail.com que a gente vai ficar muito feliz em conversar e poder ajudar você a alcançar ali atingir os objetivos da sua proposta atingir a fonte de financiamento tão desejada e também vocês vão poder acompanhar um pouquinho do que a gente faz para o setor para o mercado cultural vou colocar aqui para vocês o vídeo a oficina de elaboração de projetos de audiovisual foi produzida pela Liricultural com consultoria da produtora executiva de TV e cinema Carolina Lirio proprietária da Liricultural que também atua como analista dos principais editais do setor em todo o país a empresa atua na área da economia criativa fornecendo serviços para os setores do audiovisual televisão cinema artes cênicas além de múltiplas linguagens artísticas através da gestão de projetos produção executiva e distribuição de produtos culturais a Liricultural oferece serviços de produção executiva consultoria treinamento profissional formatação inscrição e acompanhamento de propostas em editais seleções e concursos culturais de todo o país gerenciamento da área de comunicação institucional de empresas através da criação produção edição e difusão de conteúdos precisando de algum desses serviços ou de consultoria especializada para formatar seus projetos para os editais do setor cultural e conseguir ampliar o alcance da sua proposta então entre em contato com a Liricultural E isso pessoal gostaria de agradecer a presença de todos vocês é me colocar à disposição para caso tenha algumas dúvidas na nossa aula tira dúvidas é amanhã então não deixe de mandar as suas perguntas infelizmente a aula tira dúvidas não vai estar disponível no resumão no YouTube por questões de direitos autorais por isso que a gente pediu para vocês desligarem o vídeo desligarem o áudio mas mandem lá suas perguntinhas e a gente vai poder trocar um pouquinho também e quem está assistindo o nosso resumo também queira receber o material aqui os slides das aulas da aula entre em contato com o e-mail liricultural arroba gmail.com para você também que não viu a nossa primeira oficina aqui de nível básico entre em contato lá no YouTube que é youtube.com barra liricultural e você vai ter acesso a esse conteúdo também muito obrigada uma boa noite a todos e aguardo vocês numa próxima oportunidade boa noite e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.